Os 50 anos de um símbolo sexual, depois de superar dramas pessoais, Vera Fischer, mais linda do que nunca, dá a fórmula da beleza que resiste ao tempo. E os astros George Clooney e Brad Pitt contam como é difícil ser rico, bonito e famoso. Uma entrevista exclusiva, o homem que participou da mais polêmica experiência científica da história, diz por que defende a clonagem de seres humanos. Os motéis mais incríveis do Brasil e o humor da vida real com Denise Fraga. Não perca, hein? No Fantástico.